Toda a gente deve utilizar, principalmente no mundo atual que temos bastantes desafios em todos os sentidos e os jogadores com a exposição que têm, com as redes sociais, acho que é importante todos os jogadores terem esse apoio. Se o fez, fez muito bem, todos os jogadores devem ter esse acompanhamento porque é mais um acompanhamento numa profissão que é muito exigente e que para além do jogador há a vida do jogador. E como nós vimos muito relacionado com este Mundial, essa parte mental é muito importante. Diria a todos os meus jogadores que devem procurar esse apoio de pessoas qualificadas, porque às vezes há que separar as pessoas que hoje em dia é tudo um bocadinho o coach. Estou a falar de psicólogos, pessoas que estudaram anos e que percebem realmente do assunto.